E aí seus lindos, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a minha opinião a respeito do jogo 2XKO, o jogo de luta do League of Legends desenvolvido pela Riot Games, que está em alfa fechado. A gente teve o privilégio de poder jogar graças a um dos nossos inscritos que nos enviou um convite. O Castes, muito obrigado. Antes de dar a minha opinião a respeito do jogo, deixar claro que eu não sou um expert em jogos de luta, então pode ser que eu fale alguma coisa que esteja equivocada. Então eu joguei muitas horas do 2XKO e já tenho uma opinião decente para passar. Uma visão legal para vocês que estão curiosos a respeito do quão bom está o jogo, o que eu achei, se ele é promissor ou não e por aí vai. Vamos nessa. Eu vou começar com alguns tópicos mais genéricos, para que seja mais breve. Não afetam tanto a experiência do jogo, mas vale a pena ser citados. Começando pelos gráficos, que na minha opinião é um grande acerto da Riot Games ter optado pelo estilo de anime, pois na minha opinião é o melhor estilo para jogos de luta, já que ele envelhece muito bem. Se passam 5, 10 anos e ele ainda vai ser visualmente muito atraente. Diferente de outros jogos que partem para aquele estilo realista, mas a gente sabe que o 3D avança em uma velocidade muito grande e a probabilidade de um jogo realista ficar datado é alta. Então ponto positivo demais, o jogo está lindo, as animações estão incríveis, a interface está atraente, bem minimalista, mas funciona perfeitamente para a proposta do jogo, assim como o visual no geral. Sobre as mecânicas, a gente vai ter muita coisa de reto tradicional de jogos de luta. A gente tem a particularidade no 2xKO, pelo próprio nome do jogo, que é 2xKO, você tem a formação do seu time por dois lutadores de cada lado. E uma coisa que a Riot Games já traz de diferente é que você pode jogar com o seu amigo, sendo que cada um controla um personagem da tua equipe. Então é literalmente 2x2, não apenas em personagens, mas na gameplay também. Lógico que você tem a opção de jogar sozinho e controlar os dois. Não sei como vai ser isso em relação à ranqueada, possivelmente eles sigam algum caminho no estilo de League of Legends com uma fila exclusiva para quem joga solo e uma fila mista para jogar seja solo ou seja em dupla. Até porque provavelmente vão ter elo de ovos, aqueles caras que vendem ali para subir de elo, aquela pessoa mais duva. Não faço ideia porque alguém pagaria para subir de elo sem ser bom para chegar lá e apanhar igual um condenado. Mas sei lá, de repente mexe com o ego da pessoa, ela quer mostrar para o amigo que é boa. Não sei por que, mas tem disso. É um problema aí de vários jogos competitivos, incluindo o próprio League of Legends. O próprio Valorant sempre tem aí esses elo de ovos que é alguém para carregar o outro. Então provavelmente a gente vai ter aí filas, uma fila separada e uma fila mista. Não sei, tá? Aqui eu estou apenas conjecturando a respeito do assunto. Você tem barra de especial de até três barras ao todo, sendo que você tem cada personagem com dois especiais que gastam apenas uma barra e um especial mais forte que gasta o todo de duas barras. Você pode, inclusive, com certos personagens, fazer uma sequência de usar primeiro o especial de uma barra e já combar com o especial de segunda barra. É possível fazer esse tipo de combo com alguns personagens. Ou mesmo você iniciar o combo com o personagem, usar o especial, fazer a troca durante os combos e o próximo personagem que chegar da equipe continua e dá um combo também especial do nível 2. Então dá para fazer muita coisa. O sistema de combos está absolutamente incrível no jogo. Difícil de masterizar, mas seguindo o padrão de outros jogos, assim como o próprio Street Fighter 6, a gente tem uma opção de combos automatizados, onde você pode, por exemplo, ficar apertando o triângulo diversas vezes e ele vai fazer uma sequência de um combo pré-definido. Lógico que você não vai ter os combos mais extensos e mais perfeitos, mas isso torna a experiência bem mais amigável, especialmente para quem joga de forma casual. Todo tempo que eu joguei durante o Alpha, eu usei esse modo. Apesar de eu ter testado o modo de treino para aprender combos mais robustos, eu tive uma certa dificuldade porque eu não jogo com frequência jogos de luta e os comandos não estou tão acostumado, especialmente porque para mim o jogo de luta é bom no controle de fliperama e eu uso o gamepad do Playstation, então não é tão amigável assim para mim. Tem alguns comandos que por mais simples que fossem, eu achei estranho de executar. Por exemplo, o IA sob o golpe dele que levanta o personagem para cima é o direcional inferior junto com o ataque forte e você tem que fazer essa alternância muito rápido e aí eu acabava apertando só para baixo ou só para frente. Não tinha a precisão que eu gosto de ter no que eu teria no controle de fliperama, por exemplo. A execução não é tão boa na minha opinião. Então eu joguei apenas com o modo automatizado, o que me deu uma experiência incrível. Acredito eu que eu enfrentei alguns jogadores que são já viciados em jogos de luta ou quem sabe até profissionais. Eu já enfrentei alguns caras que conseguiam dar combos de 80%, 90% da vida. Teve um iaço em particular que eu simplesmente não conseguia clicar. Ele fazia combos que pareciam não ter fim e ele ainda conseguiu descobrir uma estratégia que quando eu estava no chão ele já preparava um furacão que quando o meu personagem levantar eu tinha duas opções. Ou eu aceitava o dano, mas se eu defendesse ele pulava nas minhas costas enquanto eu estava defendendo e começava um novo combo e eu ia morrer para esse combo. Então basicamente dois erros na luta, eu já morria instantaneamente. O que já dá para ter noção aí do que vai ser o modo competitivo. Vai ser bem difícil mesmo para quem é viciado em jogos de luta. Mas ainda assim, vez ou outra eu consegui ter alguma vitória. Teve dois caras que eu não consegui vencer de jeito nenhum. Continuei apoiando eternamente. No máximo eu ganhava um round, mas não fui capaz de completar uma partida inteira contra eles porque tem uns caras que realmente são diferenciados. Ainda assim, muitos jogadores que eram muito bons, que estavam jogando no modo manual, que sabiam combos bem mais extensos que o meu, que conseguiam dar combos, que tiravam 60%, 70% da vida, consegui ganhar diversas vezes desses jogadores. Ou seja, o modo automático ele é bom o suficiente para te trazer uma experiência agradável para que você não precise ser um pro player para conseguir executar as ações do jogo e assim ter um combate decente. E falando nesse modo automatizado, o que eles fizeram aqui foi um sistema de perks. Você pode escolher esses combos automatizados ou outros perks que variam entre, por exemplo, você poder executar mais de uma ação de assistência seguida ou você ter um buff que quando o teu personagem está com menos de 40% da vida ele vai causar mais dano e provavelmente eles vão inventar ao longo do tempo mais perks ou mesmo fazer balanceamentos de buffs e nerfs em cima desses perks já existentes. O que vai dar uma dinâmica muito grande. Acredito que eles vão afetar inclusive a forma como você monta a sua equipe. Então uma dupla específica pode acabar tirando mais proveito de um perk do que com outro o que aumenta até mesmo o grau de complexidade para quem quer jogar de forma mais competitiva. Eu sei que eu estou repetindo muito sobre essa questão competitiva mas hoje é o que mantém principalmente esses estilos de jogos tanto para quem assiste transmissões quanto para quem quer jogar diariamente é o cenário competitivo até porque ele pode determinar muito o sucesso ou o fracasso do jogo. Porque quem é tryhard em jogos de luta não quer entrar numa fila de jogo e esperar 5 minutos, 10 minutos para encontrar uma partida. De volta para falar do combate a gente tem uns combos tanto aéreos quanto no chão quanto com trocas de personagens. Você pode dar sequência e começar o combo com o personagem e aí você trocar para o teu personagem aliado enquanto está combando para ele dar continuidade. Pode parecer algo muito quebrado mas também tem risco envolvido a isso. Por exemplo, quando a assistência do teu time entra em campo se por acaso você errar e o teu oponente acertar os dois os dois sofrem dano simultaneamente. Inclusive pode acontecer de um combo tirar metade da vida dos dois personagens ao mesmo tempo. Então embora seja uma mecânica muito roubada para você gerar combos mais extensos e botar mais pressão nos seus inimigos se ele souber responder você também pode ser punido se você decidir fazer isso na hora errada. O que é muito bacana acaba trazendo aí um balanceamento para a questão dessa mecânica. Às vezes o teu primeiro personagem foi espancado, você está 1v2 e aí um erro do oponente você já consegue eliminar boa parte das vidas dos dois ao mesmo tempo e já volta tudo ali para ele, volta a deixar a luta bastante acirrada de novo. Gostei muito dessa decisão de como eles apresentaram essa mecânica de dois personagens na mesma equipe. Teve duas coisas que eu não gostei. Primeiro a gente tem um sistema de parry no jogo, mas é estupidamente limitado. Você gasta uma barra inteira de especial para dar um parry. Ele é dificílimo de ser executado, pelo menos para mim que sou noob no jogo. Achei muito difícil executar o parry perfeito. E é muito custo você gastar uma barra inteira de especial que você poderia estar causando muito dano no inimigo para você dar um parry que é difícil de executar e você pode ser mais punido ainda. Não gostei dessa situação. Eu gosto muito do parry, por exemplo, do Street Fighter 6, que você tem uma barra que está sempre regenerando. Você pode ser bastante punido se usar na hora errada, mas você pode usar quantas vezes você quiser na luta enquanto essa barra estiver ativa. Eles colocaram uma coisa que eu acho essencial para jogos de luta hoje em dia e nem todos têm, que é aquele sistema de você dar um counter quando você estiver sendo combado. Uma reação para simplesmente você parar o combo do inimigo. Porém, eu ainda achei que não é suficiente. Você tem essa barra logo abaixo das barras de vidas dos personagens que indicam que você pode utilizar e você depois de usar vai passar um tempo e vai recarregar essa barra. Porém, demora muito até você ter acesso a essa barra novamente. Eu acho que deveria ter duas instâncias e aí você poderia, inclusive, manter essa recuperação lenta, mas no primeiro round você aposta tudo e gasta as duas recuperações. E aí no segundo round, se você já ganhou o primeiro, você pode não gastar nada para no terceiro usar dois ou usar mais um counter no segundo round, outro counter no terceiro, enfim. Mas você ter mais opções é somente quando são essas lutas mais difíceis, né? Contra os jogadores mais experientes. Porque simplesmente você erra uma vez, aí você consegue corrigir com esse counter. Ou a próxima vez que você errar, você já está morto, não tem muita reação. O jogo, inclusive, que tem duas instâncias para você utilizar essa mecânica, é o Granblue Fantasy, o jogo de luta, que eu gostei muito quando eu vi isso no jogo aplicado a eles. Mas é muito cedo para falar, de repente eles mudam essa mecânica. Como disse, infelizmente, muita coisa é definida a partir do comportamento do jogo competitivo, no modo competitivo, porque o que para mim, por exemplo, é muito pouco se eles colocarem várias instâncias nos elos mais altos, quem é pro-player vai fazer um estrago muito grande e abusar demais dessa mecânica e tornar desbalanceado, e é de interesse tanto da Riot Games quanto dos jogadores mais assíduos do game que o jogo mantém o seu competitivo o mais balanceado possível. Nesse alpha a gente teve acesso a seis personagens. Brown, Darius, Ilaue, Iaço, Eco e Ari. Todos eles eu achei bem balanceados. Você tem todas as questões de jogos de luta de personagens mid-range, os personagens mais parrudos, que são mais lentos, os personagens mais ágeis, que não causam tanto dano, mas permitem combos mais extensos, sobre balanceamento, não é algo que eu quero me aprofundar muito nesse vídeo, porque é um alpha, eu acho que eles nem estão tão preocupados com isso até agora, eles querem mais uma mecânica em relação a saber como está a jogabilidade, se está divertido ou não, não acho que seja uma preocupação atual deles. Eu achei tudo muito ok, ao meu ver, quando eu enfrentei os jogadores que pareciam mais profissionais, o Iaço e o Eco pareceram os mais fora da curva, porque o Iaço tinha uns combos que simplesmente não acabam, e causavam um dano muito bom, e o Eco pelas todas as facilidades que ele tem de pressão, de trocar de lugar e etc, na mão dos pro players também é muito boa. A Ary tem combos muito extensos, só que o dano dela é fraquinho, por mais que o cara acerte um combo extenso, eu não achei que ela punia tanto assim, então eu não achei ela tão quebrada. E dos outros, os mid-range, o Brawl, a Ilaoi e o Darius, o que eu achei mais interessante foi o Darius seguido do Brawl, o Darius no caso, porque eu achei ele muito amigável para iniciantes como eu, você dava um combo ali de 4 ou 5 golpes e já era suficiente para você causar um dano destruidor. No geral, o jogo está espetacular, me diverti pra caramba, queria me divertir mais, mas o tempo de Alpha vai acabar, e eu também não tenho tempo para passar o dia inteiro jogando isso, embora quisesse, mas está muito gostoso, está muito fluido, infelizmente pela região que eu moro, o meu ping não é dos mais favoráveis, tive uma partida ou outra com ping baixo, mas em geral eu jogo com mais de 100 de ping, o que afeta um pouco a minha jogatina, mas ainda assim, senti muita fluidez, muita responsividade nos combates, nas trocas, nos combos, quero ver os próximos personagens também que vão aparecer, e uma das coisas que eu estou muito ansioso é para ver o quanto a Riot Games pode afetar a indústria dos jogos de luta, porque atualmente os jogos de luta seguem um modelo onde eles cobram um valor exorbitante, que é basicamente um AAA, 250, 300 reais pela compra base do jogo, e cada novo personagem custa 50 reais, eu realmente não gosto desse modelo, entendo porque a indústria faz isso, afinal de contas eles têm que pagar as contas, inclusive para manter os servidores online para a galera jogar, só que a Riot Games, todos os jogos deles são de graça, e eles conseguem monetizar muito com as suas skins, inclusive tinha já algumas skins disponíveis nesse Alpha, e dependendo de como eles vão abordar e conseguir rentabilizar o jogo baseado em cosméticos, quem sabe a gente vai ter mais jogos de luta como clássicos do tipo Mortal Kombat, Street Fighter, The King of Fighters e tantos outros, que sejam 100% de graça e que trabalhem também com cosméticos, provavelmente eles vão fazer o mesmo modelo que eles têm no Valorant, onde a gente vai ter um passo de batalha, e skins épicas sazonais que vão custar o olho da cara, né? E concluindo, ao jogar esse Alpha, tudo que eu tenho para dizer do jogo, é que o jogo é realmente muito bom, muito divertido, e só nos resta esperar o lançamento para ver aí aqueles detalhes que só o tempo poderá dizer a respeito de balançamento, sucesso e como o jogo vai caminhar no seu futuro. No geral, recomendo para caramba, quem gosta de jogo de luta, com certeza vai gostar, especialmente se você gosta de jogos de luta mais acelerados, assim como eu, o jogo está excelente, agora é esperar o lançamento. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal, tem mais conteúdo de games aqui para vocês. Um abraço, feroz!